Tô vendo aqui que muita gente que entrou já me conhece, mas pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Yamal, tem muita gente me seguindo, muita gente nova me seguindo lá no Insta, e eu sou Fernanda Yamal, sou boleira, e tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês, tá? Sobre bolos, sobre empreendimento, eu larguei, deixei a minha profissão pra fazer bolos, pra empreender em casa, porque eu queria ficar com os meus filhos, e hoje eu tenho um negócio super legal, super rentável, que eu faturo uma grana muito legal, e eu quero dividir isso aqui com vocês, tá? Então hoje, olha só, antes de começar a falar sobre o conteúdo da nossa live, eu vou falar o seguinte, gente, ó, eu tô aqui com toda humildade, tá? Eu não sou designer, eu não sei essa parte técnica de logomarca, tá? E o que eu vou passar pra vocês aqui, obrigada, Jaque, e o que eu vou passar pra vocês aqui, são dicas que eu aprendi pesquisando, estudando, e que eu acho que, assim, me ajudaram muito na hora de eu escolher a minha logomarca, porque eu errei, né? Na minha primeira logo, e aí eu fui, corrigi a segunda, e achei que ficou melhor, enfim, mas que eu demorei muito, tá? Pra decidir sobre essa logo, e que minhas alunas também ficam dias e horas empacadas aí na logo, tá? Beijo, Carol, vai lá, vai lá, Carol, muito obrigada, viu? Ai, Carol, você é uma fofa, brigadão, tá? Então tá, então vamos lá, ó, então eu não sou designer, não sou especialista nessas coisas de logomarca e nada, eu vou dar dicas pra vocês, em que as pessoas que estão começando, ou as pessoas que pensam em mudar, né, de logo, porque não gostam, porque querem outra, essas dicas aqui vão ser muito legais, tá? Mas vocês prestem bastante atenção, porque, assim, a sua logomarca não é só um adesivo com o nome que você acha bonitinho e com o seu telefone, tá? Não é só isso, e existem muitas coisas atrás, né, implícitas nessa logomarca, que faz, inclusive, com que o seu cliente compre de você, tá bom? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu tenho pra falar com vocês, gente, eu imagino, eu tenho visto aqui muita gente que já trabalha com bolos de uma forma profissional e empresarial, né, não informal, como eu trabalho. Eu trabalho, eu sou uma empreendedora, só que eu trabalho de forma informal, porque eu trabalho na minha casa, não tem funcionária pra me ajudar, enfim, é isso que eu faço, tá? Mas, independente de ser um negócio informal, trabalhar com bolos caseiros, né, e transformar esses bolos numa fonte de renda, não significa, simplesmente, que você vai pegar uma receita e vai sair oferecendo e vai vender os seus bolos, tá? Não, não tem, não é isso, por favor, tá? Ainda que, a princípio, seja uma coisa informal, você precisa encarar como uma empresa. Eu falo tanto na parte administrativa, financeira, precificação, entrada e saída de caixa, compras, quanto na parte operacional. O que é a parte operacional? É o seu controle de qualidade, é a padronização do seu produto, é usar os melhores ingredientes, ingredientes, é ter continuidade. Fernanda, o que é ter continuidade? Gente, é você fornecer os seus bolos, trabalhar com os seus bolos de uma forma contínua, né? Não adianta você vender os seus bolos hoje e, ai, daqui, ai, hoje eu não tô afim de fazer, vou fazer só semana que vem. Não adianta, que assim você não, você não se destaca no seu mercado, tá? Você precisa ter essa continuidade. Eu sempre falo que trabalhar em casa exige muito mais comprometimento e muito mais foco do que quando você é uma funcionária, né? Porque o funcionário tem alguém ali te cobrando. Em casa, não. Tem diversas coisas que te distraem e que te tiram o foco. É uma preguiça, é uma doença, é uma dor de cabeça, é um compromisso, é uma festa. Então, você precisa ser focada, tá, gente? Pra você trabalhar com os bolos e ter sucesso. Ruti, beijo! Emanuele, tudo bem, Manu? Ó, minha podóloga maravilhosa. Luciana, sejam bem-vindas. Kelcakes, tudo bem? Boa noite, gente. E Sisa Lopes, mania de doce e confeitaria. E, gente, olha só! Oi, Gi, tudo bem? Rebolinhos, que legal, gostei do nome. Olha só, hoje a gente tá aqui pra falar de nome, tá, gente? Então, como eu tava falando, quando você decide empreender, quando você decide empreender, ou seja, ainda que seja em casa, informalmente, você precisa se preocupar com a imagem, com a impressão que você vai passar para o seu cliente. Qual é a impressão que você quer que o seu cliente tenha de você? Quando chegar aquele bolo na casa dele ou no trabalho dele? A impressão de uma pessoa que não tem nome, não tem endereço, ele não sabe quem é, ele não sabe se é uma pessoa cuidadosa, se é uma pessoa profissional, que tem toda aquelas, né, que tem higiene, que idônea. Ou aquela impressão, a impressão de uma pessoa que tem um empreendimento, tem uma logomarca. Ali naquela logomarca, mostra pra ele o seu nome, o endereço, o telefone, né? Qual tipo de produto você vende, porque só por uma imagem você consegue transmitir tudo isso pro seu cliente. Tá? Então, a logomarca, gente, ela é muito importante, porque é o primeiro contato que você vai ter com o seu cliente, tá bom? Então, por favor, não deixe isso de lado, ok? E essa semana, eu perguntei lá nos meus stories, gente, a primeira impressão é a que fica? E todo mundo foi geral, me respondeu que sim, gente, é a primeira impressão é a que fica. Então, se você achar isso, é muito importante que você pense na sua logomarca com muito carinho, tá? E que ouça aqui as dicas que eu vou te dar, porque na sua logomarca está implícita muitas informações sobre o seu empreendimento, sobre o seu negócio e vai ser o primeiro contato com o seu cliente, ok? Então, é essa impressão que você vai passar pro seu cliente. Então, vamos lá, gente, ó. A criação da logomarca, eu sempre falo, né, pras minhas alunas, que é como se fosse um filho. Você tem que planejar, porque lá na sua logomarca, você vai ter que conhecer o seu negócio, você vai ter que saber qual é o perfil do seu negócio, qual é o seu diferencial. Então, por isso que é muito importante, tá? Eu sei que muita gente fala assim, meu Deus do céu, eu não sei por onde começar, eu não entendo nada disso. Gente, eu não sei nem o que é bonito, o que é feio, nem o que tá na moda, o que não tá. Então, a dica que eu te dou é a seguinte, gente, pesquise na internet, tem muita coisa legal, muita coisa bonita de logomarca na internet. Só que atenção, por favor, não vá me copiar, copiar, ipsis literis, o que tá na internet. É claro, você vai tirar ali, ai, eu quero usar arabesco, ai, eu gostei desse arabesco, ai, eu quero usar uma letra, uma imagem, né, e a imagem a gente vai falar mais pra frente. Então, dá pra você tirar ali, né, uns elementos de uma logo daqui, uma cor dali, pra você montar a sua. E aí, minha filha, vai ser o seguinte, Fernanda, eu não sei mexer em computador, não sei mexer nisso, como é que eu faço. Ó, a dica que eu te dou, e foi como eu fiz, tá, na segunda vez, porque a primeira vez eu fiquei batendo cabeça pra eu mesmo tentar fazer minha logomarca e acabou que eu nem usei, porque não ficou legal, não gostei, tá. A dica que eu te dou é, vá até uma gráfica aí na sua cidade, essas gráficas que imprimem trabalhos, adesivos, etc e tal, que lá eles tem bastante, tem funcionários que manjam super bem isso aí, e que eles vão fazer isso pra você, gente, em dois minutos. Basta você levar, né, as imagens que você quer mais ou menos igual aquilo, e ele, e as informações que você quer que coloque na sua logo, que ele vai fazer isso pra você, tá. Não precisa, desculpem, tá, as agências, não precisa você ir até uma agência de publicidade pra esse pessoal fazer essa logomarca pra você, não agora, porque você tá iniciando, gente, eu não tô falando que não é um serviço bom, é um serviço ótimo, porque eles sim entendem de logo, eles sim estudam, se capacitam pra isso, porém, nós que estamos começando, isso é muito caro, não é verdade? A gente que vai começar um empreendimento em casa informal, a gente vai começar com o que a gente tem, investindo o mínimo, e é aí que eu te falo, se você tem uma logo legal e um adesivo nas suas embalagens, você nem precisa fazer panfleto, cartão, essas coisas, tá, porque o adesivo basta, ok? Brigadeiro, hoje, brigadeirinho, hoje pode, Josi, Renata, Oi, Renata, Maris, Ilma, tudo bem, gente? Lube, Cakes, eu vi que entrou um monte de gente aqui pra cima que eu não consegui dar oi, Ah, olha aí, ó, rebolinho, isso foi aí que eu fiz a minha, foi assim que eu fiz a minha, é isso aí mesmo, Cris Bolos Artesanais, Oi, Cris, tudo bem? Ó, então, mas se você tem habilidade e tempo e gosta de mexer com isso, gente, é, uma coisa legal, é, um aplicativo legal é o Canva, tá, o Canva, ele pode ser, é, baixado tanto no computador quanto no celular, eu uso o Canva pra fazer, é, alguns posts, os e-books que eu, que eu, que eu dou pra vocês baixarem, eu uso o Canva, então eu acho que assim, é bem, bem fácil de mexer, é gratuito, tá, tem algumas imagens que não são, mas a gente consegue trabalhar tranquilamente e são, é bem legal, bem fácil de mexer e tem coisa bem bonita, tá, então o Canva é legal, aí, ó, Bastos Family Cake usou o Canva, bom, né? Oi, Denise, é, o Canva é legal, ei, Lu, beijo, amiga, te amo, minha amiga, tá tão longe, gente, ai, que legal, Josi, parabéns, é, o PixArt eu uso pra editar algumas fotos, fazer alguma capa, é legal também, hein, Josi, demorou muito? Meu Deus, é um filho, não é, Josi? Confirma aí pra mim, a gente fica um tempão, ó, então, sem mais delongas, vamos partir pra parte prática aqui, gente, olha que legal, um monte de gente dando dicas sobre os aplicativos aqui, gente, depois eu vou, eu vou anotar todos, social posts, Ai, legal, isso é pra Android, pra computador, deixa aí seu comentário, tá, Isisa, Isisa? Beleza aí, Josi, é verdade, parece um filho, minha filha, não tem fim, ó, então vamos lá, eu acho que hoje a nossa live vai ser mais tranquila de informação, né? É, primeira coisa, quando você for Android, ah, legal, Isisa, aí, ó, gente, oi, Elisa, ó, então é o seguinte, a primeira dica pra quando você for criar a sua logomarca, isso aí, quando você for criar a sua logomarca, quando você for montar o seu empreendimento, você vai precisar pensar nessas coisas pra poder, é, passar a maior quantidade de informação pro seu cliente, né? E assim ele vai ficar curioso sobre o seu produto e vai atrás de você e vai querer comprar o seu produto, ok? Então vamos lá, gente, ó, oi, Tereza Fonseca, tudo bem? Lélia, oi, Lélia, tá aqui do lado, Lélia? Cristina, tudo bem? Ó, então vamos lá, primeira dica, gente, que você precisa conhecer o seu negócio. O que que é conhecer o meu negócio, Fernanda? Primeiro, você precisa definir o que você vai vender, né? Porque, você vai vender o que? Você vai vender bolo, lasanha, você vai vender pastel, você vai vender bolo confeitado, você vai, né? Você precisa definir o que você vai vender, ok? Por quê? Porque às vezes você pode ter aí uma imagem na sua logo, alguma coisa que remeta a cozinha, a pães, a bolo, a salgadinho, entendeu? Então você precisa definir o que você vai vender, ok? Porque assim, não adianta você, ai, eu vou fazer, eu sei que eu vou falar uma coisa que é muito absurda, mas, ai, eu vou fazer uma logo, vou vender pão, vou vender bolo e vou colocar, sei lá, um carro na logo. Eu sei que isso é absurdo, né, gente? Mas, o tio Patinhas na logo. Então, você precisa definir o que você vai vender pra você definir também alguma imagem que você queira colocar depois, algum elemento, um fuê, um cap, né? Então tá, então você precisa conhecer o seu negócio. Conhecer o seu negócio também, você precisa conhecer o seu negócio pra saber qual é o diferencial do seu produto e o que você quer apresentar pra aquele mercado. Fernanda, isso é muito subjetivo, qual é o meu diferencial? Não, não é, gente. Olha só, como que eu sei qual é o meu diferencial? Eu sei provando o produto da concorrência. Isso aí já dá pra gente saber qual é o nosso diferencial. Fui lá, comprei um bolo da concorrência, tô provando. Hum, ah, ele é bom, tá. Ah, mas o meu é melhor. Por que que o meu é melhor? Ah, o meu dura tantos dias. Ah, o meu tem mais gostinho de vó, o meu é mais caseiro, o meu é mais compacto, o meu é mais úmido, o meu é mais suave, o doce dele. Então, aí você vai descobrir onde está o seu diferencial. Por exemplo, ah, qual é o diferencial de você fornecer uns bolos caseiros? Você não tá fornecendo só bolo caseiro, um alimento pra aquela pessoa comer. Você tá oferecendo um alimento em que ela vai comer aquilo, ela vai sentir prazer, ela vai, nossa, esse bolo eu lembrei da minha avó. Esse bolo a minha mãe fazia, entendeu? Então, você tá oferecendo muito mais que um alimento e esse também é seu diferencial. São receitas selecionadas, são as melhores receitas da sua vida que você vende, são preparadas de forma artesanal, que isso tem muito valor hoje em dia. Você não coloca aqueles produtos pra melhorar a massa, você não usa conservante, olha só. Você só aromatiza, né? Saboriza a sua massa com coisas naturais, com produtos naturais. Isso é um diferencial, tá? Então, pra criar a sua logo, você também precisa saber qual é o seu diferencial, ok? Segunda coisa, gente. Você precisa conhecer o seu público-alvo, tá? Mas, Fernanda, eu quero vender pra todo mundo. Ok, você vai vender pra todo mundo. Mas é justamente por isso que, porque você vai vender pra todo mundo porque todo mundo gosta de bolo caseiro. É muito difícil, gente, as pessoas que provam bolo caseiro e que não gostam de bolo caseiro. Eu mesma, meu, eu não sei quem eu conheço que não gosta de bolo, tá? Então, assim, é muito importante você conhecer o seu público-alvo, por quê? Pra você se dirigir a ele. Ai, Fernanda, mas isso é depois quando eu for vender. Não é. Isso aí é na hora de você criar a sua logo, porque é o primeiro contato que você vai ter com o seu cliente, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas como é que eu defino, como é que eu sei qual é o meu público-alvo? Um exemplo. As crianças gostam muito de bolo, certo? Elas são fanáticas por bolo. Ok, tá. Mas o seu público-alvo não são as crianças. As crianças vão pedir os bolos, né, pra mãe comprar. O seu público-alvo é a mãe daquela criança que vai comprar aquele bolo. Ou seja, ela que vai olhar pra aquele bolo, olhar pra aquela logo e ver se aquela logo passa credibilidade, ok? Ver se aquela logo, ver se aquele bolo tem uma aparência boa, né? Ela vai comprar, vai experimentar e vai voltar a comprar se tiver, se for um produto bom. Então, você tem que se dirigir ao seu público-alvo. Não adianta você colocar balões, coisas infantis na logo e tal, porque isso não vai atrair as crianças, tá? Então, isso eu tô falando assim, é o extremo, tá, gente? Mas só pra vocês terem, assim, uma noção mesmo do que é o público-alvo, tá? Então, vocês precisam identificar o seu público-alvo. Por exemplo, ó, meu público-alvo é... São 90% mulheres, com idade entre 20 e 60 anos, sendo que a maioria trabalham fora e a maioria são mães. Outra característica do meu público-alvo. Eu tenho clientes de níveis culturais e de classes sociais diferentes. Logo, eu preciso pensar o seguinte. Quanto mais simples e objetiva, melhor, ok? Fernando, o que você quer dizer com ser simples e objetiva? Gente, simples e objetiva na letra, na imagem, nas margens, no telefone. Simples e objetiva nisso, ok? Gente, tá todo mundo me escutando? Tá caindo? Confirma pra mim, por favor. Fernanda, você acha que dá certo bolos caseiros e bolos confeitados? Super acho, Cris, super acho. Eu tenho uma aluna, ela é uma cake designer, gente, que olha, eu vou te falar. Ela é uma das mais tops, assim. Sabe quando você vê aquele bolo e você fala, putz, olha o amor que essa pessoa tem e olha o dom que ela tem pra isso. Ela é maravilhosa. Ela faz bastante bolos confeitados e agora ela também tá fazendo bolos caseiros durante a semana. Eu acredito que seja aí mais durante a semana porque é um bolo mais barato, né? Os bolos confeitados são mais caros, né? A gente compra quando tem um aniversário, um casamento e os bolos caseiros você compra todo dia. Mas ela tá vendendo super bem. A logo dela é linda e ela tá demais. Nossa, admiro demais ela. Sabe quem é, né, Yane? A Yane, não sei se a Yane tá me assistindo aí, mas eu admiro demais a Yane, gente. Olha só. Então tá, Josi, então tá tudo certo. Tá, Andréia, Cia, Cia, faz os dois, isso mesmo. Eu admiro vocês, gente. Nossa, eu não sei fazer nada de confeitado. Só faço aqui em casa e olha, eu vou te falar. É sofrido. Ei, Renata. É, olha aí, saem sim. Isso aí não tenha dúvida, tá? O que eu falo de você definir o que você vai trabalhar é porque às vezes você pode colocar um elemento na sua logo que já traduz, que já tá implícito isso pro cliente. Por exemplo, vende pães, tem aquele trigozinho que a gente coloca do lado. Vende bolos, aí tem o fuê que de repente a gente pode colocar no nome, né? É isso que eu tô falando, tá? Isso aí não tem problema nenhum. A única observação que eu faço, claro, obviamente, é que quem está começando agora, ah, eu nunca fiz coisas pra vender, nunca vendi comida, vou vender bolo. É que comece somente com produto, né? Pra focar, pra você ficar expert naquele produto, pra depois você partir pra outro. Mas eu tenho muitas clientes que vendem bolo confeitado, vendem pão, vendem torta, vendem... Ixi! Muitas coisas gostosas e estão fazendo sucesso, tá? Ai, Fernanda, é muito bom fazer bolo, né? Selminha, fica comigo, Selminha. Selminha, tá vendendo pelo aplicativo de delivery. Ó, é o seguinte, né? É porque assim, pelo aplicativo, eu não vendo por aplicativo, eu não tenho CNPJ, eu vendo informalmente na minha casa, né? E o que eu posso dizer pra você? Só que eu tenho uma empresa que trabalha com aplicativo. O difícil do aplicativo é que você tem que ter bolo à pronta entrega, né? E o meu objetivo é vender para depois fazer. Se você tem um aplicativo liberado durante o dia inteiro, ou sei lá, das 8h às 18h, você tem que ter bolo pra entregar, o cliente vai ter que, ele vai comprar, ele vai querer receber aquele bolo na hora que ele comprou, né? Então, é uma coisa de se pensar. Aí, tá? Peraí, gente. Fer? Renata, oi! Meu negócio é cabelo. Eu só faço bolo na minha casa mesmo. Mas é que sou tão fã que amo acompanhar suas lives e usar suas dicas. Ah, obrigada, Renata. Obrigada mesmo aí, viu? Deixa eu ver aqui alguns comentários, gente. Olha a crise. Estou fazendo tortas de brigadeiro e vou começar a fazer os caseiros, gente. Caseiros é tudo de bom. Bolo doce aconchego. Tá caindo de novo. Gente, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Tá tudo certo aí? Ei, rai. Tudo bem? Ó. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Sobre o público-alvo. Mora em um bairro que na maioria das pessoas... Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Na maioria das pessoas não sabe valorizar os produtos em relação ao valor. Mas vai contramão querendo valor baixo. Ó. Deixa eu te falar. M Bel Delícias. Gente, vocês não reparam não que eu sou meio cega, tá? Por favor. Oi, Manu. Tudo bem? Então, Bel Delícias. Eu sempre falo, sabe? Que a gente... Existem clientes que procuram por preço e clientes que procuram por qualidade. Gente, todo mundo gosta de uma promoção. Quem não gosta de um produto bom, bonito e barato? BBB. Todo mundo, né? Só que o que acontece? A gente precisa saber agregar valor ao nosso produto pra que quando o nosso cliente fale ó, não, tá caro, meu. Não quero esse produto porque tá caro. Você saber mostrar pra ele onde tá o valor do seu produto, né? E segundo, a gente precisa definir o nosso público-alvo. Entendeu? Porque às vezes, Bel, tá na hora de você começar a abrir seu leque, né? Você tá num bairro, é bairro residencial, tem empresas por perto, seu marido trabalha fora, manda pra empresa dele, oferece em clínicas que você é paciente, sabe? Lugares em que as pessoas costumam comprar esse produto. E assim, ó, essa questão de preço baixo, pra você saber se seu preço está baixo, ou seja, preço baixo, gente, é quando, né, a gente tá, né, levando prejuízo, a gente tá, não tá recebendo a nossa mão de obra, nosso lucro. Você precisa fazer seus cálculos pra saber até onde você pode espremer isso aí. Porque fazendo seus cálculos, tendo sua mão de obra paga e o seu lucro, aí, minha amiga, aí vale tudo. Você pode subir ou descer o preço dentro daquela margem, tá? Então, assim, tem que procurar clientes novos também. Eu sempre falo pras minhas alunas, sempre que vender bolo, gente, pra alguém, já pega o telefone, já oferece o telefone pra pessoa, anota aí meu telefone, me dá um oi, ó, quer entrar pra minha lista de transmissão, que é como eu vendo pelo WhatsApp e tal? Pra você pegar clientes novos. Você publicar nas redes sociais, você fazendo seu produto, a qualidade do seu produto, Isso também vai ajudar as pessoas a te verem, a te notarem mais, entendeu? Que não seja daquele seu ciclo ali. Mas a dica principal é agregar valor ao seu produto. Beleza? Depois, se você quiser, me manda um direct lá que a gente conversa mais sobre isso, tá? Vamos lá, gente. Ai, Jesus amado. Sou doida pra fazer os caseiros e ter encomendas. Manu, isso é uma questão de técnica, de método, tá? No começo a gente começa com um pouquinho e depois a gente vai aumentando até chegar ao ponto de você vender pra depois fazer. Que essa é a minha intenção, né? Porque, gente, não existe nada pior do que a gente fazer aquele monte de bolo e ficar rezando ali aquela atenção todo dia inteiro pra vender os bolos, né? Então, legal mesmo. E foi a forma que eu descobri é como vender pra depois fazer, tá? Ai, Garcia. Não, receita nova a gente sempre tem que testar e sempre ir colocando no nosso menu, né? Assim que a gente vai aprendendo a criar receita. Muito legal. Eu também testo receita direto. Hoje mesmo, eu não sei o que que deu aqui, gente. Essa noite me deu um trem aqui que eu acordei de manhã e falei Putz, vou fazer tal bolo. Um bolo de maçã aqui que ficou top. Ó. Selminha, dá uma olhada nas minhas lives lá no YouTube. E me acompanha. Que eu sempre tô dando dicas, eu tô dando aulas inteiras de como você pode começar, tá bom? Ó, Manu, deixa eu te falar uma coisa. Depende do bolo, tá? Aqui, ó. Porém, aqui no condomínio tem uma moça que vende a 10 reais no grupo. Isso depende do bolo, depende do tamanho do bolo e pra quem você vende e onde você vende, tá? Porque é o seguinte, eu tenho bolo que se eu vender a 7 reais eu tô... Eu tenho meu lucro de 100%, tenho minha mão de obra, pago meu custo, tá tudo certo. Tá? Então vai depender do lugar em que você está e do tipo de bolo que é. Porque se ela tá vendendo, por exemplo, um bolo de 19 centímetros com cobertura, sei lá, um bolo de cenoura com chocolate a 10 reais, Se tiver o meu, mais ou menos o mesmo custo que o meu, tá levando prejuízo e não vai sobreviver por muito tempo, tá amiga? Porque ninguém sobrevive, gente. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver a cor do dinheiro, isso desmotiva e não traz lucro pra ninguém e as pessoas desistem, tá? Faço bolo confeitado e pão de mel, delícia! Olha lá, gente! Oi, Jaci! Oi, Eloise! Tudo bem? Ó, bolo doce aconchego, eu acho que é a sua internet, hein? Olha que legal! Meu marido vende muito no hotel onde ele trabalha. Muito bom, gente, isso. Manda o marido vender bolo, vocês fazem e eles vendem. Meu marido às vezes sai daqui de casa e me liga aqui desesperado atrás de bolo. Vai vendo! E brigadeiros, olha só, gente. Manu, vou te responder primeiro. Você começa a fazer seus caseirinhos que horas, Fer? Depende do dia. Sexta-feira é um dia de correria insana, é o dia que eu vendo mais bolos. Por quê? Porque eu não faço no sábado. Então, as pessoas se adiantam aí, eu garanto uma qualidade até domingo do bolo, dependendo do bolo, até outra semana. E aí, na sexta-feira eu começo mais cedo. Geralmente, tá? Quando não tem nada, dias típicos, né? Eu começo na sexta, eu começo sete e meia, que é a hora que eu chego em casa da academia. Vai vendo? Levei as crianças na escola. E nos outros dias, eu começo aí umas oito horas a fazer. Porque eu levo as crianças na escola, depois eu volto, tomo café e vou começar a fazer. Eu faço as massas, eu asso as massas até meio-dia, por aí. E depois, meio-dia, uma hora. E aí, depois, eu cubro e despacho, tá? Então, assim, é claro, se não acontecer nenhum imprevisto aí nesse meio do caminho, né? Que é muito difícil não acontecer. Então, é correndo toda hora aqui, tá bom? E o brigadeiro? Estão perguntando aqui quando que eu vou abrir uma nova turma. Olha só, gente. E perguntaram também se eu tenho um curso online. Eu tenho um curso online, 100% online, de bolos caseiros. Hoje eu ensino, assim, a pessoa começar do zero até manter a agenda lotada e ficar doida vendendo bolo. Tá bom? Mas hoje, e assim, atualmente as minhas turmas estão fechadas. E eu vou, pretendo abrir uma nova turma, segunda quinzena, segunda quinzena de agosto, tá, gente? Então, vocês fiquem ligados aí. Porque vem muita coisa legal por aí que eu tô preparando pra vocês, tá? Muito massa mesmo. Manu, eu vendo, tá? Tipo, a pessoa encomendar, a pessoa... Não, eu quero. Tudo pela manhã. E a tarde eu só entrego, tá? Denise, quantos dias de antecedência você pega e encomenda? Ó, eu tenho uma cliente aqui hoje que me mandou mensagem encomendando pro dia 7 de agosto. Eu pego, assim, depende também, né? Por exemplo, quando é na sexta-feira, eu já tô com a agenda praticamente lotada. Então, se o cliente me pedir na sexta-feira ou na quinta-noite, já aconteceu, dele me pedir um bolo que não está na minha linha de produção da sexta-feira, aí eu não consigo fazer, tá? Ai, que legal, ó, é uma live que a gente pode fazer sobre isso aí, sobre como otimizar, né? Pra fazer bolos, como produzir mais, muito legal. Jane, eu não consigo fazer bolo de queijo, mulher, que bolo de queijo. Eu nunca fiz bolo de queijo, gente. Eu fiz bolo que vai queijo. Bolo de queijo eu nunca fiz, não, tá? Ó, ai, Jesus, tô escrevendo aqui coisa errada, ó. Ó, vamos lá então, gente. Vamos voltar pra nossa live. Tá? Ó, e Cisa, eu tenho muitas dúvidas sobre duração dos bolos. Eu falo sempre pras minhas alunas, pra quem quer que me pergunte. Eu gosto de trabalhar com bolo fresco. Eu gosto de fazer naquele dia e vender naquele dia. Todavia, pode acontecer de você, ou até, né, de acontecer aqui em casa, de sobrar bolos, tá? E também do cliente ter essa dúvida. Mas, o que que acontece? Eu sempre falo que vocês têm que entregar o produto mais fresco possível pro seu cliente. Por quê, gente? Vocês têm que focar no cliente, tá? No cliente, não é no produto. Ou seja, qual é a experiência que esse cliente vai ter quando ele comer esse bolo? Vai ser bom? Não vai? Vai tá bom? Ai, olha, faz dois dias que eu fiz esse bolo, eu vou vender pra ele hoje. Mas vai que ele come daqui dois dias, três dias, né? Então, assim, você tem que ficar preocupada qual é a experiência que ele vai ter quando ele comer o seu bolo. Beleza? Então, entregue o mais fresco possível. Só que, assim, pra você saber, eu não sei as suas receitas, pra você saber a validade dos seus bolos, você vai ter que ir testando em casa. Faz um, deixa lá pra experimentar, deixa fora da geladeira, vai vendo dia por dia a textura. Coloca na geladeira, tira da geladeira, entendeu? Porque eu tenho bolos que variam, assim, por exemplo, bolo de milho com requeijão. Dois dias no máximo, fora da geladeira. E eu não gosto de colocar na geladeira o bolo de milho, porque eu acho que não fica legal, tá? Então, vamos lá. Ah, os bolos de chocolate. Ai, duram muito, mas duram uma semana aí, tá? Sem conservante. Olha lá, vamos ver. Beleza, gente. Então, ó, conheça o seu público-alvo, ok? Segundo, ó, terceira dica, pra você criar a sua logomarca. Você precisa saber qual é a essência e a personalidade do seu negócio. Nossa, Fernanda, o que que você tá falando? Por exemplo, qual é a essência do seu negócio? O seu negócio, né, a sua logo, vai ser uma logo forte ou delicada? Vai ser uma logo moderna ou clássica? Simples, singela ou requintada? Caseiro ou industrializado? Roça ou cidade? Entendeu? Então, você precisa saber qual é a essência e a personalidade do seu negócio pra você poder colocar elementos nessa logo que traduza a essência do seu negócio. Ai, gente, é um negócio simples, é de roça, é um caseirinho, é delicado. Então, tem diversos elementos que você pode, imagem, letra, né, que você pode colocar naquela logo e que vai traduzir a essência do seu negócio. O cliente vai olhar e inconscientemente vai perceber aquilo, tá? Vamos lá. Gente, vocês tão que tão nessa live, hein? Êêêê, trem! Gente, alguém me perguntou sobre as formas balerines. Deixa eu ver aqui. Gente, passou batido, meu. Não sei onde está. Ó, então vamos lá. Quarta dica, quarta dica sobre fonte, gente. O que é fonte? É a letra que você vai escolher pra colocar na sua logo. Primeira coisa, você tem que saber qual é o tamanho da sua logo. E eu vou te falar aqui dos tamanhos que eu uso, tá? Eu comecei a usar uma logo de nove centímetros. Ó, vocês não reparem, eu tenho aqui ela até hoje e eu não gosto dela, tá? E mais depois eu vou falar sobre isso, ó. Ó, a minha logo era de nove centímetros. Eu não gostava dela, tá? Fui eu que fiz, não gostava dela. Mudei, tá? Nove centímetros. O adesivo pra mim ia sair, se eu não me engano, a setenta e cinco centavos o adesivo, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu pensei, eu vou diminuir esse adesivo, porque eu tô achando também que nove centímetros é um exagero. Vai cobrir meu bolo e eu quero que as pessoas vejam meu bolo, né? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma de seis centímetros, tá? Então, a logo que eu uso, o adesivo que eu uso pra aquela embalagem G32M, pra forma de dezenove centímetros, é o adesivo de seis centímetros, tá? Eu não sei, eu sei que não é todo mundo que já me acompanha aqui faz tempo, mas eu também uso adesivos de quatro centímetros, que é pra embalagens menores, as caixinhas, né? Aquelas caixinhas de caseirinhos, aquelas embalagens menorzinhas, tá bom? Então, primeira coisa, você precisa... Perdão, gente, primeira coisa, você precisa definir qual o tamanho do seu adesivo. Eu acho seis centímetros ideal, fica bem mais barato, fica uma coisa mais chique, porque você não chama tanta atenção pra sua logo, mas sim pelo produto que está dentro, e quem olhar o produto que está dentro, vai ver sua logo também, tá? Então, esse eu acho o tamanho ideal. Gente, eu tô vendo que tem bastante comentário aqui, mas às vezes eu tô passando batido, porque senão eu me desconcentro aqui, e aí eu me perco, tá? E aí, ó, já tem quarenta e sete minutos de live, meu pai amado. Ó, então, quarta dica, use fontes de fácil leitura. Fernando, o que é fonte? É a letra que você vai escolher, tá? Ó, gente, sejam bem criteriosos, por quê? Você precisa escolher uma fonte, uma letra, em que todas as pessoas conseguem ler, gente. Um idoso que não enxerga direito, ou uma pessoa que é jovem, mas também não enxerga direito, uma criança e um adulto, tá? Uma pessoa que não sabe ler muito bem. Então, você precisa escolher fontes claras, fáceis de ler e bonitas, tá? Ó, evite escolher fontes famosas, registradas, como por exemplo, aquela fonte do Walt Disney, né? Walt Disney, a gente sabe, aquela letra lá, a pessoa vai olhar e fala assim, mas Walt Disney, o que o Walt Disney tem a ver com bolo caseiro, né? O que o Coca-Cola tem a ver com bolo caseiro? A letra da Coca-Cola. Então, evitem, tá, gente? Escolham letras fáceis, bonitas, clássicas, simples de ler, tá? Isso aí é muito importante, porque como o adesivo é pequeno e você também não sabe como que vai ser a qualidade da sua impressão, isso aí é muito importante, a escolha da letra, tá? A quinta dica é o seguinte, gente. Fuja dos modismos. Eu sei, é muito legal, tá na onda dos arabescos, né? Dos poás. Eu não estou falando pra você não usar, tá? Mas use com moderação, porque tem gente que vai lá, ah, eu amo arabesco, vai lá, eu coloco um arabesco, ah, eu amo poar, mete poar na logo, ah, eu amo essa imagem aqui. Então, cuidado, tá? Pra você não se arrepender depois de sua logo não ficar poluída, né? E a pessoa não conseguir enxergar, ok? Vamos lá. Sexto, sexta dica. Cuidado com as imagens, gente, da logo. Escolha as imagens que são free, tá? Ou você pague por elas. Existem imagens registradas que não fica legal você colocar. Ah, eu vou colocar a imagem do Mickey na minha logo de bolo caseiro. Eu sei que isso é um absurdo, mas fique atento, tá bom? Pra você não colocar imagens que tem muito aí na internet. As pessoas podem te confundir ou então vai olhar aquela logo e fala assim, ih, copiou de mim, tá? Então, muita atenção e também muita atenção pra você não poluir demais a sua logo. A ponto de não saber o que tá escrito, que são as informações importantes. Que é quem tá fazendo esse bolo, o que é que você tá vendendo e o seu telefone, tá bom? Por exemplo, ó, ah, eu vou colocar aqui embaixo o meu nome, caseirinhos da vovó, pães e bolos e telefone. Cuidado, tá, gente? Muito cuidado. Outra coisa, na escolha dos nomes, que é muito importante também e muitas pessoas me perguntam, é o seguinte, gente, eu fiquei muito tentada a escolher nomes, sabe? Por exemplo, eu achava muito bonito Encanto, Encanto Bolos Caseiros, Caseiros Encanto, sabe? Eu achava muito lindo esse nome. Só que eu cheguei à conclusão que as pessoas, como eu tava começando aquele negócio, eu tava entrando no mercado, que as pessoas, elas iriam procurar pelo meu nome. Quem tá fazendo esse bolo? Não é verdade? E aí, eu comecei a procurar na internet e comecei a ver que já existia outros nomes com esse nome que eu escolhi, entendeu? E que existia inúmeros perfis no Facebook, no Instagram. Então, gente, quando você for escolher a sua logo, o seu nome, cuidado, tá? Pra que todas as pessoas consigam ler, né? Pra que todas as pessoas te achem nas redes sociais, isso é muito importante, porque senão vai que ela clica lá num perfil errado, se tiver muitos iguais, né? Então, isso é muito importante aí você pensar, tá? Bastos Family Cake! Dá pra ler... Bastos Family Cake. Quem que é mesmo? É a Micheline? Micheline, é isso? Eu tenho uma... 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 Nails Design que chama Micheline, só que eu acho que você tem o R, não tem? No nome? Eu não tô... Eu não consigo ver sua logo agora, tá? Aqui porque tá muito pequenininho, mas aí depois eu dou uma olhadinha lá, tá bom? Ó, então é isso aí, sobrenome, gente. Tomem cuidado, tá? É... A dica número... Ah, Alessandra, desculpa, Alessandra. Ai, gente, eu sou péssima em nome. Ai, que vergonha. Desculpa, viu? Então, vamos lá, gente. Ó, outra coisa muito legal e que eu não sabia, tá? Existem pessoas que estudam isso. E aí, nós vamos falar sobre isso agora. Pera lá só um minutinho. Eu fiz a minha marca esse mês. Os nomes que eu gostava quando eu pesquisava na internet já existia. Eu também acho bom sempre procurar na net. Se já existe aquele nome que você pretende colocar. Com certeza, gente. Porque... Senão você é confundida, né? Não é legal. E pode ter certeza, gente. Quem come um bolo bom, quem come um... Quem consome um produto bom, vai querer saber quem fez. Entendeu? Então, eu cheguei à conclusão que eu até poderia ter colocado um nome que as pessoas vão falar. Mas esse bolo é o da Fer? Né? Então, vamos lá, gente. É, ó... Outra dica aqui, tá? São sobre cores na logomarca, gente. Primeira coisa. Use cores neutras, tá? Ó, por exemplo, uma dica aqui. Eu me arrependi quando eu fiz isso aqui, ó. Tá? Porque elas não são cores neutras. Eu, às vezes, comprava uma embalagem verde. Sei lá, uma embalagem qualquer de... Que não combinava com essa logo. Então, por isso que eu também... Por isso também que eu mudei, tá? Então, procure usar cores neutras. Porque você vai poder variar. Você vai poder, numa data especial, fornecer um produto diferente pro seu cliente. Um bolo na caixinha. Numa embalagem diferente. Com uma fita. Né? É muito mais fácil de combinar. No Natal. Então, escolha cores neutras que combinem com várias coisas, tá? Existem, gente, estudos. Olha só. Existem estudos em que falam que as cores têm um significado e que são capazes de influenciar na marca. Olha só que legal. Isso aí são os designers que falam, tá, gente? Que estudam isso. E aí... Tem aqui algumas cores. Isso aqui eu peguei da internet, tá, gente? Eu nem lembro a fonte. Eu vou ver se eu coloquei aqui. Agora eu vou ler pra vocês. Mas que isso aqui vocês podem pesquisar também, tá? E aí vocês vão notar o porquê que a maioria dos adesivos, né? As logos de comida têm essas cores, tá? Então, ó. O vermelho, tá? Quer dizer o quê? Ação, excitação, energia, amor, paixão. Ela é uma cor quente, intensa. Ela é muito usada pra demonstrar as emoções, como o amor e a paixão. Ela, normalmente, tá? Ela afeta a pressão sanguínea e a fome. Por isso, é muito usada pra incitar emoções fortes ou a vontade de comer. Tá, gente? Olha que legal. O rosa é delicadeza, fenilidade, gentileza. É a cor mais feminina de todos, tá? O laranja, alegria, entusiasmo. Aqui também diz que ele influencia muito, tá, gente? Como também o amarelo na fome, na alimentação, tá? Amarelo, gratidão, cuidado, felicidade. O verde, ambiente, ecológico, saúde. Por que, gente, que aquela marca lá daquele convênio é verde? Por que que a maioria dos produtos naturais, aquela loja que vende produtos naturais, é verde? Não é verdade? Então, tudo tem um significado, as cores. O azul é a calma, dignidade, estabilidade, lealdade, poder, segurança, confiabilidade. Olha que legal. O roxo, realeza, sofisticação, alto valor. Olha que legal. O marrom, calma, profundidade, riqueza, simplicidade. Por que que a gente vê aí aquela logo com laranja e marrom, né? Por quê? Porque o laranja desperta fome. O marrom é a simplicidade. O preto, autoridade, clássico, conservador. A minha logo é preta, tá, gente? Mas eu fiz a minha logo pensando já no meu canal, no YouTube. Então, eu uso ela tanto pro canal quanto pros meus bolos, tá? E porque eu gosto muito de preto mesmo. Preto, respeito, praticidade, gente! Eu não tinha lido isso aqui! Tudo a ver! Ai, que massa! Branco, limpeza, inocência, paz, pureza, tá? Então, as cores são basicamente essas aqui. E aí dá pra vocês pesquisarem mais depois a fundo aí na internet, tá? Por isso que o McDonald's é vermelho e amarelo, claro, gente! Toda vida! Toda vida! E a Coca-Cola, então, que é vermelha? Que não! Oh, gente! Quem gosta de Coca aí? É ruim, mas é bom, né? Então, olha só, gente, ó! Escolha nomes simples, fáceis de ler e fáceis de memorizar. Gente, a minha intenção, o que que é a minha intenção? É vender bolo pra todas as pessoas. Eu vendo bolo pra aquelas pessoas mais humildes que chegam assim e falam pra mim assim, Fer, mês que vem, quando eu receber meu pagamento, eu vou precisar comprar um bolo seu, que eu tô morrendo de vontade, tá? E desde a pessoa que tem grana, então você precisa escolher nome simples. Fernanda, seu nome não é nada simples! É Fernanda e a Mal com Y, porque é japonês. Ok, mas aqui é bolo da Fer, tá? Todo mundo fala como bolo da Fer, bolo da Fernanda. Então, é isso aí, tá? Assim, ó, outra coisa, gente. Uma coisa que eu falo sempre muito importante, tá? O que que tem que tá em evidência na sua logo? O que que tem que constar impreterivelmente? O nome, né? Se você quiser colocar um nome fantasia, o que você quiser colocar, né? Encanto, o que que não sei o que. E o seu nome, ele precisa constar na logo. É o que eu sempre falo e sempre vou falar, gente. Porque as pessoas vão procurar por quem fez esse bolo, tá? Os perfis, eu acho assim, a mesma coisa, entendeu? Por exemplo, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de escolher um nome, porque é mais fácil a pessoa lembrar, por exemplo, de um nome comum, tipo, ah, é o bolo da Fer ou um encanto bolos caseiros. Entendeu? Como que ela vai me procurar no Facebook? Como que ela vai me procurar no Instagram? Então, isso aí é muito importante. E telefone, gente, sempre, tá? Porque o cliente vai te contactar por aquele número. Oi, Rose. Rose, você falou, né, sobre bolos e tal. Quer aproveitar, ai, amor meu, ó. Quer aproveitar a logo, né, que você já tem o nome, já tem uma empresa? Ótimo, não tem problema não, tá? Aproveite aí o seu público, tá bom? Ei, Bárbara, lindíssima, maravilhosa. Tudo bem? Gente, ó, ainda quanto ao nome, depois de todas essas observações que eu fiz, tá? Ainda quanto ao nome, é muito importante que esse nome faça sentido pra você, tá? Viu, minha aluna Sirlene? Como você falou, o que significa, ô Sirlene, a sua logo? Que eu não consegui ler, tá? Então, precisa fazer sentido pra você. Eu tenho uma aluna, que é a Fernanda, que ela colocou a logo dela, ela pensou, 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 e me mandava mensagem, Fer, o que você acha e tal, não sei o quê. E por fim, gente, ela colocou um nome tão bonito, e o nome dos bolos dela é Divino, acho que é Divino Bolos Caseiros. Olha que máximo, ela é bem religiosa, assim, eu achei que fez muito sentido pra ela, e eu achei bem legal, bem fácil de ler, e... Todas as pessoas conseguem gravar, né? E é muito sugestivo, vocês não acham? Olha que nome muito... Gente, isso aí é... É Deus colocando no caminho dela mesmo, porque foi Divino mesmo. E todas as pessoas falam, nossa, Fer, que bolo Divino, olha que legal, muito bom. Denise, tudo bem? Bolo Caseiro pode substituir por que nome? Denise do céu, você quer vender o quê, minha flor? Bolos Caseiros? Porque, assim, ó, tem gente que usa caseirinhos, né? Eu uso bolos caseiros porque é o que eu vendo mesmo, e é o que eu acho que... que é simples e é o objetivo, né? O que você tá vendendo. A pessoa não precisa ficar pensando pra saber o que você tá vendendo, tá? Eu tenho uma aluna que... que ela... que ela colocou caseirices da Ju, eu fiquei muito legal. Gente, ó, vamos fazer o seguinte? Assim, ó, outra coisa aqui, é... a última dica sobre a Logo, tá? Pra depois a gente começar as perguntas, que já tem bastante gente. A gente fica quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça pra fazer a Logo. E isso aí é válido, tá? É muito importante, porque é uma coisa que tem que fazer realmente um sentido pra você. É o que eu falo. Tem que... é... você tem que pensar muito bem como se fosse um... um filho, né? Porque é um filho que você tá criando ali do zero, é um... é um empreendimento, é uma empresa, é um negócio, gente, que você tá criando do zero e que você... se você trabalhar bem, se você for responsável, se você se comprometer, se você se dedicar, aquilo pode virar uma empresa grande, uma franquia, sei lá, um dia, tá? Então, assim, o importante você saber mesmo é que o simples vende, tá? E o menos é mais, gente. Não tenham dúvida, ok?